O ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que em abril, nosso sistema de saúde deve entrar em colapso. O vírus faz uma espiral, faz uma curva de 90 graus quando ele pega ar e sobe. Nós ainda não estamos nela. São Paulo está fazendo o início do seu redemoinho. A gente imagina que ela vai pegar a velocidade e subir. E, nas próximas semanas, 10 dias, a gente deve entrar em abril e iniciar a subida rápida. Essa subida rápida vai durar o mês de abril, o mês de maio e o mês de junho, quando ela vai começar a ter uma tendência de desaceleração de subida. O mês de julho, ela deve começar o platô. Em agosto, esse platô vai começar a mostrar a tendência de queda. E aí, a queda em setembro é uma queda profunda, tal qual foi a queda de março da China. Esse é o cenário que o mundo ocidental está trabalhando. Nós temos aí 30 dias para que a gente resiste, razoavelmente bem, com muitos casos, dependendo da dinâmica da sociedade. Mas, claramente, em final de abril, o nosso sistema entra em colapso. O que é um colapso? Às vezes, as pessoas confundem colapso com sistemas caóticos, sistemas críticos, onde você vê aquelas cenas, pessoas nas macas. O colapso é quando você pode ter o dinheiro, você pode ter o plano de saúde, você pode ter a ordem judicial, mas, simplesmente, não há o sistema para você entrar. É o que está vivenciando a Itália, um dos países do primeiro mundo, atualmente. Não tem aonde entrar.